Saudações do lar, queridos, hoje nós o levamos em uma jornada para compartilhar com você o que está acontecendo agora e o que acontecerá nos próximos meses, há mudanças acontecendo para permitir que todos vocês comecem a ancorar seu trabalho real, sim, essa é uma pergunta que muitas pessoas têm regularmente, qual é o meu trabalho, o que eu deveria fazer, embora devamos encontrar nosso verdadeiro trabalho em nossa paixão, e se não soubermos qual é em nossa paixão o bem, isso é compreensível para muitos, você está participando do jogo de fingir ser humano, aquele véu que vocês mesmos criaram é muito grosso e funciona muito bem, ele o impede de lembrar quem você é, e sua história antes desta vida, ele também evita que você se lembre de seu próprio espírito, quando os chamamos pelo seu nome de espírito original, a maioria de vocês nem se vira, você esteve participando deste jogo de fingir estar separado por muito tempo, então, bem-vindo a bordo, hoje, gostaríamos de compartilhar com você algo a ser observado, não se aplica a todas as pessoas, mas todos na terra experimentarão algo disso nos próximos meses e nos próximos anos, entenda, há uma mudança total de energia que está ocorrendo por muitas razões, já falamos sobre a evolução do planeta terra e sobre as onze dimensões da humanidade, no entanto, passar para este primeiro nível deste corpo morfogênico é provavelmente uma das mudanças mais difíceis à medida que você supera a inércia, você deve alcançar o movimento à frente, deixando o conforto da quietude e a estabilidade, entrar em movimento é muito desafiador e você está indo muito bem com isso, revelação de milagres, estamos muito animados com o movimento geral do avanço, é substancialmente mais do que o que esperávamos neste curto espaço de tempo, bravo, querido, isso significa que você está ancorando o trabalho, mas como você fez isso, você estava na sua paixão e não percebeu, talvez alguns de vocês estivessem fazendo coisas de que nem estavam cientes, nós lhes dizemos, queridos, é um desafio dizer a alguém qual é o seu trabalho, então, o que fazemos aqui é dar uma ideia de quantas pessoas estão cumprindo esses papéis e o que você deve observar, de fato, os milagres estão se revelando agora mesmo no planeta terra, é muito emocionante para nós assistirmos, alguns de vocês realizam trabalhos de cura quando estão dormindo, muitos de vocês já sabem disso porque muitas vezes vocês acordam exaustos e levam uma hora ou duas para que sua energia se movimente novamente, alguns de vocês trabalharam nessas outras dimensões e nem sequer estão conscientes disso, grande parte disso começa à noite durante os momentos de descanso, particularmente ao passar por seus estados de descanso e períodos de rejuvenescimento, o que é imenso para muitos de vocês, mesmo que você não faça sempre o seu trabalho espiritual durante o dia, você se recarrega à noite, outras vezes, alguns de vocês ficam tão sobrecarregados que viajam para outras dimensões e fazem o trabalho, o método não é necessariamente melhor, mas alguns simplesmente sentem a verdade em uma abordagem e não na outra, a parte mais importante é que você não está sozinho, então, como você pode encontrar o que é mais eficaz para você, sem dúvida, essa é a sua paixão, mesmo que às vezes você nem sempre saiba qual é, às vezes, sua paixão como espírito não se encaixa nessa experiência humana, isso é bastante desafiador, porque você não vê seu reflexo nas maneiras que muitas outras pessoas podem ver a si mesmas, saiba que isso está mudando agora e na verdade, várias coisas estão ocorrendo, vamos compartilhar uma deles com você, a maior e mais importante parte disso e o milagre que está ocorrendo é algo a que simplesmente nos referiremos como o retorno do clã dos olhos brilhantes, os sete clãs da família E, no começo do planeta terra, havia sete clãs, a família E viajou pelo universo mantendo os jogos na pista, eles trabalhavam com jogos que estavam saindo da existência prematuramente, ao fazerem isso, eles aprenderam todos os tipos de atributos para ajudar os jogos a permanecerem no poder e como evoluir para o próximo nível, em vez de terminar o jogo, então eles tiveram uma ideia, é se colocarmos um jogo lá fora sem regras, depois de alguma discussão, ele foi criado, pela primeira vez alguns membros da família decidiram encarnar e ter corpos físicos, isso significava que eles teriam que deixar de lado seu belo status vibracional e perder suas memórias, isso mesmo, eles viriam, colocariam um véu e interpretariam como humanos, ao lado de todos os humanos, retorno do clã dos olhos brilhantes, eles trouxeram sete atributos importantes que são necessários para todos os jogos em todos os lugares, e eles os trouxeram com sete clãs diferentes, no começo os clãs estiveram realmente juntos por um curto período de tempo, enquanto integravam sua energia, então eles se dispersaram em outros clãs para que esses sete importantes atributos fossem distribuídos no planeta terra, estes são críticos para qualquer jogo que dê passos evolutivos, a parte interessante, querido, é que você já ganhou o jogo, isso pode ser difícil de entender, mas confie que isso não significa que você irá parar, você está criando um novo jogo, querido, o desafio é que o jogo que você está criando está sendo criado a cada momento de cada dia, pouco antes de seu pé atingir o solo, então, você está literalmente criando todos os movimentos, agora você começará a alinhar isso com um propósito mais elevado, à medida que você entra no corpo morfogênico e atinge níveis mais elevados, isso está acontecendo com a ajuda da família, é um de seus clãs e é o clã dos olhos brilhantes, e eles estão entrando no poder agora, você já viu alguém com olhos dos quais você simplesmente não consegue desviar o olhar, os olhos são completamente únicos, ainda mais exclusivos do que suas impressões digitais, no entanto, existem aqueles que vieram com atributos que os capacitam a plantar sementes de luz no planeta terra simplesmente abrindo seus olhos e sorrindo, para aquelas pessoas que fazem isso, mesmo que façam isso todos os dias durante toda a sua vida, elas podem não perceber seu verdadeiro poder, se você costuma ouvir comentários como algo especial em seu sorriso, provavelmente tem ascendência direta com essa linha de espíritos, ao contrário da mistura de uma linha genética de ancestralidade, essas linhas energéticas da ancestralidade do espírito tendem a permanecer inalteradas com o tempo, se isso ressoa com você, você provavelmente não se perguntará, como faço a diferença, e você provavelmente não perceberia que afetou profundamente todas as pessoas que você olhou, como isso aconteceu, porque você se lembrou delas do lar, é assim que o clã dos olhos brilhantes funciona, plantando sementes de luz, os olhos brilhantes estão retornando, não são apenas os adultos que conseguiram esconder suas habilidades durante todas essas vidas, começando a recuperar suas habilidades para fazer isso, mas também muitos dos jovens que chegam tem olhos muito brilhantes, aguente firme, humano, aqui vai você, isso está acontecendo hoje e não apenas com as novas energias chegando, isso está acontecendo globalmente, e essa onda pode ajudar a mudar a energia na terra, o que isso irá mudar, querido, isso irá mudar tudo na terra, de repente, suas notícias ficarão muito tranquilas e você terá apenas boas notícias, sim, existem certas realidades que insistem em permanecer em vibrações mais baixas e você não tem controle sobre elas, você pode facilmente sair disso, pois você cria sua realidade diante do que você abre seus olhos, por favor, não se prenda ou julgue aqueles que optam intencionalmente por permanecer nas vibrações mais baixas do velho planeta, você tem a oportunidade de avançar, e nós o encorajamos a fazer isso, muitos que estão lendo estas palavras agora são, na verdade, do clã original dos olhos brilhantes, nós iremos ajudá-lo a lembrar quem você é, e mesmo que você não seja, mesmo que não sinta que é uma dessas pessoas, observe-as porque elas estão despertando agora e tudo o que você precisa fazer é sorrir, se você vir uma e pensar ou, talvez seja ela, sorria para ela, se ela sorrir de volta e atingi-lo com a luz dela, então você ficou marcado porque esse é o trabalho dela, esperamos que isso não seja muito simples para os humanos entenderem, bem, é bastante simples, mas depende inteiramente de você, uma nova onda de sementes de luz plantadas na terra começará, se você é um membro deste clã sagrado, então, perceberá o seu sorriso brilhando de uma maneira nova, se este não for o seu clã, então é seu trabalho aceitar essas sementes de luz, integrá-las e transmiti-las da melhor maneira possível, como funciona, apenas sorria e deixe que assim seja, o momento do avanço humano é correto para essas sementes serem plantadas, elas encontrarão um solo fértil para florescer, e é por isso que o clã dos olhos brilhantes está retornando, houve um verdadeiro alinhamento acontecendo e esperamos que muitos de vocês estejam em condições confortáveis de se movimentar, sim, isso faz parte do que agora está começando a se abrir, e se você sentir que está preso, ou que não está fazendo algo que deveria estar fazendo, basta olhar em volta até ver uma dessas luzes brilhantes, atreva-se a abrir seus próprios olhos e veja se você tem esse poder, muitos de vocês têm, mas você nem está ciente disso, trabalhe com isso conscientemente e não se preocupe, porque isso é apenas sua cabeça, seu coração não precisa do medo, aproveite esta jornada, querido, você tem uma nova jornada à sua frente e dizemos que ela é mais fácil do que você imagina, quando você se atrever a olhar profundamente nos olhos de outra pessoa, mesmo que você passe por ela na rua, você irá mudar este mundo, mesmo se você não for deste clã, você poderá transmitir as tradições do clã dos olhos brilhantes, e para aqueles de vocês que estiveram se escondendo em silêncio, desculpe, mas não há mais como se esconder no planeta terra, apenas aproveite isso, sorria, envie sua luz livre e amorosamente, sem expectativas, observe então como tudo começa a se alinhar de uma maneira totalmente nova, a magia da nova terra está bem na sua frente, você está entrando nela agora, nós lhe dizemos que você está em boas mãos, querido coração, veja, existem seres em todo o planeta terra que estão esperando por esses gatilhos, todos os clãs serão necessários, mas o primeiro gatilho é o retorno do clã dos olhos brilhantes, bem feito, persista no incrível trabalho que você está fazendo em seu belo jogo de evolução, saiba que você nunca está sozinho, estamos bem atrás de você o tempo todo e, se você quiser conversar conosco, estamos bem acima do seu ombro, aproveite a jornada, nós o deixamos agora com esses pequenos lembretes, tratem-se com respeito, cuidem-se, procurem o clã dos olhos brilhantes e joguem bem juntos, queridos, Espavo, o grupo.